E aí ele disse que passou ele, o Gilson e o Zezé, a noite toda até virar cipó. Só se achar, só se os peixes falassem. Aí ele falou comigo, eu falei, mas por que se os peixes falassem? Porque eu joguei somente as cinzas ali. Eu falei, mas como assim? Ele falou, porque eu queimei ela no micro-ondas. Aí pegou na mão dela, você usa maconha, você usa droga? Não, não usa droga não. Ele cheirava uma dessas, você não vai usar mais não. E decepou a mão dela, ela vive. Ali ele deu um matalhão e dispensou os primos, mandou embora. Olá, boa tarde. Está no ar o TV Verdade. Aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. Agora sempre às 10 para as 2, famoso horário 13h50, logo após o horário eleitoral gratuito. Não sei porque chama gratuito, mas esse é o nome. Tá bom? Imagens lá da penitenciária. Lá da penitenciária. Esse que vocês estão vendo sendo conduzido é o Jailson Alves de Oliveira. O Jailson, para a gente relembrar a história dele no caso Bruno, o Jailson não matou a Elisa, não tem nada a ver, não é amigo de Bruno, nada. O que aconteceu? Por que o Jailson se destacou no caso Bruno? Porque ele por um ano foi companheiro de cela na penitenciária, na segurança máxima, do Bola, do Marcos Aparecido. E o Marcos Aparecido deu a entrevista exclusiva para a TV Alterosa. Você acompanhou as revelações do Bola aqui no TV Verdade e no Jornal da Alterosa. E após essa exibição, finalmente, nós fizemos uma interseção, os contatos com o doutor Ângelo Carbone, advogado em São Paulo, que é o advogado do Jailson. E o doutor Ângelo Carbone disse o seguinte, Carline, se o Jailson for dar uma entrevista agora, e esse é o desejo dele, só se for para o Jornal da Alterosa e para o TV Verdade, para mais ninguém. Eu falei, doutor Carbone, então eu aceito. Agora, aqui a gente não paga nada para ninguém. Aqui a gente não pede, não passa sacolinha, mas também não paga. Se o senhor quiser que o seu cliente dê a entrevista, é por desejo dele. Ele falou, o meu cliente dará a entrevista só para a TV Alterosa, só para a TV Alterosa e não vai cobrar nenhum tostão. Ele está condenado, ele cumpre mais de 35 anos de cadeia por latrocínio, mas receberá a equipe da TV Alterosa. Eu falei, então nós estamos fechados. Aí, o Eloy Oliveira, nosso repórter cadeieiro, foi até a penitenciária de segurança máxima, com vários cinegrafistas, entre eles o Latoya, também que vive na cadeia, com vários cinegrafistas, operadores de áudio, com uma equipe muito grande, e fez essa entrevista que está chocando a crônica policial nos últimos dias. O Jornal da Alterosa começou a exibir ontem, hoje nós vamos esmiuçar. Para analisar essa entrevista, eu recebo o cidadão Éder, aqui no TV Verdade, e também, com muita alegria no coração, eu recebo ele, que está voltando ao TV Verdade, doutor José Erteiro Cavalcante, seja bem-vindo de volta, meu amigo. Muito obrigado, santo santo santo. Prazer em receber. Deixa só dar recado para o povo, que eu estava com saudade de vocês. Só 10 segundos, é isso? É só. Então, então, nós também estávamos. É. Para análise do senhor, vamos ouvir agora o Jailson, na entrevista, contando para o Eloy, essa história, né? Esse primeiro trecho que a Elisa pedia para não apanhar, e mesmo assim ele matou. E foi lá na casa do Bola, conta o Jailson, que foi companheiro de cela do Bola. O Macarrão tinha levado ela, o Macarrão tinha levado ela diretamente na casa dele, que inclusive, eu falei assim, e sua família estava lá? Ele falou assim, não, que a família dele estava num sítio em Capim Verde, num lugar chamado Capim Verde, foi o que ele falou comigo na época, né? E que chegando lá, ele chegou para a Elisa, e falou, e ela falava assim, não me bate mais não, inclusive ela estava até sangrando, ele falou, de uma coronhada que ela tinha levado na cabeça. Aí ele falou assim, não, você não vai apanhar mais não, você não pode ficar tranquilo, você não vai sofrer mais não. Aí falou a mão dela assim, falou, você usa droga? Não, aí ele pegou e cheirou a mão dela. Ela falou, não, você não vai usar mais nada não. Não, mas eu não uso não. Aí ele cepou a mão dela, ela viva. Ali ele deu um mata-leão e dispensou os primos, mandou embora. Os primos estavam então, né? Estavam, estava o Bruno, falou que estava o Bruno, estava aquele que morreu, o Sérgio, estava esse Jorge, o Macarrão, e ali quem estava... E o bebê. O bebê, o homem que estava no colo da Elisa Samuíra, que foi tirado do colo dela. Um abraço para o Igor Laurindo, que está ligadaço no TV Verdade, Doutor Arteiro. O Bola teria a capacidade de fazer isso que ele contou para o Jailson, de antes de matar a Elisa, cheirar uma das mãos dela e depois arrancar a mão fora dela viva? Esse caso já tem quatro anos, Carlinhos. Para mim já tem outras coisas que apareceram depois, mas eu digo que esse Jailson é um dos sujeitos mais homens que eu já conheci. Ele é tão homem quanto eu mesmo, porque eu meti o pau nesses cachorros, nesses safados, nesses pilantras todos aí, tá? Inclusive, os canudenses que eles arranjaram lá, com os caras com canudo, que eram piores do que eles, entendeu? Mais safados do que eles. Eu não queria nunca mais falar disso, mas eu tenho que falar. O Jailson é um homem que tem coragem de entregar a todo mundo. E para isso aí é preciso ter coragem. Como eu tive coragem de ver um bandido chegar para o que se dizia advogado, do Bola, dizer para ele, o Zé Arteiro é seu desafeto. Eu sou advogado, bandidinho. Eu sou advogado, seu canalha. Você vive xingando os outros aí também? Eu sou seu inimigo. Agora eu vou lhe dizer. Eu sou seu inimigo. Eu lhe detesto. E se você quiser cobrar de mim, a qualquer momento eu estou à sua disposição. De quem o senhor está falando? Estou falando um babaca aí. Um safado. De quem para as pessoas de casa? Se diz advogado. Eu estou na cabeça do homem que eu sou desafeto dele. Não, as pessoas de casa não sabem de quem o senhor está falando. O senhor está falando que detestem que tem um inimigo. É o sujeito que faz o carnaval fora de tempo. É advogado. É, eu já falei. Foi advogado no caso Bruno. Foi advogado no caso Bruno. De quem? É um baita de um babaca. É o que falou para o Bola. Ali aconteceu de tudo. Mandaram um babaca aí também me empurrar dentro da audiência. Digo que o Bruno estava arrumando uma mentirada. Ela foi embora. Eu dei ela 30 mil reais e ela foi embora. Mentiroso, safado. Então, seu Bruno, o senhor disse naquele momento, isso aí veio um vagabundo daquela turma de advogado de lá, porque eu nunca vi tanto advogado de quinta categoria. O senhor está falando de qual advogado? É os merda que estavam lá e todo mundo sabe, vai na OAB, que a OAB conta. O senhor não vai falar o nome. É, eu vou dar o nome dessas merda aqui não. O senhor é inimigo dele. Eu não vou dar o nome desses caras não, porque eles não merecem que eu fale o nome deles. Se eu falar o nome, o senhor diz qual é? Não, eu vou dizer. Não, porque a pessoa de casa não sabe. A verdade é o seguinte. Você chega dentro da OAB, tem um vagabundo lá que se diz da comissão de defesa, que sei lá, como é que é, da comissão de... Faz lá os relatórios do que aconteceu, aí fica assim de fuder os caras. Desculpa a expressão, mas é fuder. O desgraçado tem lá dentro. Aliás, para os advogados, eu quero deixar o nome desse cara aí. Fábio R. Siqueira. E pode vir aqui, ó. Aqui tem prédio para te enfrentar. Você é bandido, eu não sou. Você é safado, eu não sou. Agora, não quero desmerecer o presidente da OAB, porque ele está fora disso tudo aí. Ele nem sabe o que se passa nos bastidores. Essa é a grande verdade. Com os bonitão lá. Ô, eu sou parente, estou falando de tal, agora estou aqui. Eu sou parente. Eu estou há 42 anos, seus babacas, dentro da OAB. Estou lá, 46 anos, chegaram agora. Vocês vão é a merda. Eu acho... Doutor Arteiro voltou com a corda toda. Voltou com a corda xingando os advogados, não quis dar o nome. Falou que é inimigo de um. Falou que o outro é bandido. Nós vamos tentar descobrir para contar para vocês. Um abraço para o Zé Antônio e para a irmã dele, a Aura, que estão ligadaços também no TV Verdade. Imagens do Jailson na tela. Cidadão Éder. Cidadão Éder. Muito cruel isto que o Jailson fala agora. Porque mataram a Elisa, mataram, né? O Bola diz que não foi ele, ele chorou adoidado no programa. Agora vem o Jailson, que ficou um ano com ele na tranca. Ó, o Bola chorando. E diz que ele detalhava, inclusive, essa cena de cheirar a mão antes de cortar a mão de uma mulher fora, Cidadão. E com a mulher viva, né, Carline? Muito boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, arteiro, que voltou agora com a pilha recarregada, né? Não, não, não. Com esse canhão pronto aí. É vontade da vida. Nesse caso, o Bruno só traz problema. Pois é. Isso aí, se eu sentar na mesa dessas, é a solução. Com os babacas desses aí, até aquela dona Maria Gorda, aquela advogada que esteve aqui, que também, ela me contratou para fazer o crime. Depois ela passou a fazer o crime. Então o Cidadão vai falar, mandando um abraço, nesse momento, para o Rafael e para a Denise, lá do bairro Nazaré. Fala, Cidadão. E uma coisa, Carline, que me chama muito a atenção, é que dessa vez o Jailson foi muito consistente nas afirmativas dele. Primeiro que a gente vê que ele está visivelmente assustado com uma característica daquele homem que já, conforme ela mesmo diz, um homem que está pronto já na lista, na linha dos que vão morrer. Agora, ele falou um detalhe ali que eu achei muito importante, que é um fato que eu fiz. Eu também estou na linha deles. Eu bato no detalhe aqui, sabe, que está contido em laudo, um laudo oficial lá dentro. Esse ferimento que Elisa Samud tinha na cabeça. E o Jailson tocou no fato ali com muita relevância e com muita propriedade. Então, realmente, o Jailson agora muda aquela fala desconexa que ele tinha das outras entrevistas, né, que ele dava na porta de Rádio Patrulha, essas coisas assim. Está consistente o que ele fala. Agora sim, porque no passado... O senhor acredita no que ele está falando. Essa fala dele eu estou acreditando, sim. O pessoal todo nas redes sociais deixa a imagem dele aí com o Eloy. Então, as pessoas estão acreditando nele. Um abraço para a Lidiane, lá de Patos de Minas. Patos parada, assistindo TV Verdade. Divinópolis também parada. O Fernando Humberto. Um abraço, Fernando Humberto. As pessoas aqui. Carline, acredito mais no Jailson que está falando do que no Chororô do Bola, falando que não tinha nada a ver com isso. Repete o trecho que ele fala. Repete o trecho, meu diretor. Estou aqui no estúdio e isso. Acompanhe atentamente todas as câmeras. Repitam só o trecho onde o Jailson conta que o Bola contou para ele dentro da cela que pegou a mão da Elisa e cheirou antes de cortar a mão. Aí falou a mão dela assim, eu falei, você usa droga? Não, ele pegou e cheirou a mão dela. Ela falou, não, você não vai usar mais nada não. Não, mas eu não uso não. Aí ele cepou a mão dela. Doutor, ter a mão de quem usa droga cheira ou fede? Cheira. Cheira ou fede o quê? Eu costumo cheirar a maconha. Cheira maconha. Aí se você pega na mão dele, você cheira a mão da gente depois? A mão do maconheiro cheira maconha. Aí você pega na mão do cara. Cumprimenta o sujeito por boa vontade. Tem uns que fede outras coisas, né? Porque eles não sabem nem se limpar. Aí tem outros que fede a maconha mesmo, entendeu? Então é o seguinte, esse moço está falando toda a verdade porque quem me contou isso foi o macarrão. O macarrão falou pra você? Porque a polícia não apurou. Bomba exclusiva, mais uma no TV Verdade. Doutor Arteiro, o macarrão contou isso pra você? Contou pra mim. Da cheiração da mão? Tudo, 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 tudo. Meu Deus. Olha, o macarrão disse, eu tô nisso. Aqui é um curo por segundo. É. Não, eu agora resolvi abrir o livro. Eu tô por conta. Abre tudo. Quem quiser me matar, faz o seguinte, é rua Luiz Carlos Rocha 47. Não, 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 não precisa dar o endereço. Passa lá, passa lá. O macarrão contou essa mesma história, esses mesmos detalhes pro senhor? Os mesmos detalhes. Eu sentei, olha, o doutor, o candidato a deputado agora, que ele tá certo. Não fala nome não. Não tô falando nome não. Que não é horário eleitoral não. Eu falo eleitoral. Eu não quero nome de polícia, nem de partido, tá? Não quero, não quero. Não vou falar nada. A lei proíbe. Um abraço ao pessoal do TRE, do TST. Eu não tenho nada a ver com política, eu não sou candidata a nada. Eu sou candidato é outra coisa. Então é o seguinte, lá e na audiência... O senhor é candidato a presunto, estão falando aqui. Eu sou candidato a presunto. Estão falando aqui, senhor. Graças a Deus. O senhor tá falando tanto que o senhor é candidato a presunto. Agora, quem vier pra cima de mim, vai virar presunto também. Porque eu não vou sozinho não. Por quê? Eu levo ele também. O senhor vai meter tiro? Eu sou um otário. Eu sou um otário. Eu sou um otário. Mas tá no popozudo agora? Tiro, porrada e bomba? Do jeito que... Dá até beijinho no ombro. Antes de matar? Isso quem fez foi bola. Que beijou a mão de portão. Beijinho, não pode não falar em outro lugar. Beijinho no ombro. Ai, ai, ai. Bom, meus amigos. O doutor candidato aí, que eu não vou dizer o nome dele, porque é a questão de segurança. Não vai. Que ele é muito bonitinho. Ele teve três anos pra apurar essa bronca. Ele não apurou por medo de advogado. Entendeu? Ele não trabalhou com a firmeza que ele devia trabalhar. Eu me assentei perto do macarrão, 40 minutos e tirei toda a verdade do macarrão. O João Ilson não fala uma mentira ali. Tudo que ele falou está sacramentado. Tudo que ele falou é verdade. Eu participei diretamente de todo esse processo. E eu sei quem é quem ali dentro. Quem é bandido, quem não é, quem é cheiroso, quem cede, entendeu? Eu sei de tudo. Eu não escondi nada. Não estou aqui pra esconder nada. E o que eu tiver que reclamar, eu vou reclamar. Não tem onde. Cala a minha boca que eu paro de reclamar. Esse é o doutor Arteiro, momento que eu estou mandando um abraço pra Jussara, lá em Itamarandiba. Mãe da Lai, ele diz que Itamarandiba também para o Minas, para pra assistir o TV Verdade. Cidadão, agora é mais um furo, né? É, mais um furo. Exclusivo. Esse é o furo do Arteiro, até. O Arteiro deu o furo aqui ao vivo e disse que o Macarrão assumiu pra ele exatamente o que o Jailson falou agora pro Eloy Oliveira. É. De cortar a mão. Então, o Jailson está falando a verdade. Exatamente. Duas pessoas, né? Falando a mesma coisa. Me parece que o Jailson não teve contato com o Macarrão, na cadeia. E agora uma coisa que me entristece, Carlinhos. Seguindo essa premissa, né? Seguindo essa fala do Jailson e também a fala do Arteiro agora, não tem mais corpo. Nunca vai ter corpo porque Elisa teria sido transformada em pó e jogada numa lagoa. Isso. Gente, é muita covardia, é coisa muito tétrica. Não é verdade que você está falando, não é. Mas foi um cocote com isso, não. Ele falou que queimou no micro-ondas e jogou na lagoa. Não, ele pode ter dito isso aí lá na hora pra dizer, eu sou o rei do micro-ondas, porque eles mataram outros também. E jogaram no micro-ondas. O seu telefone está tocando. É por isso. Você quer atender ao vivo? Quero atender. Atende ao vivo, porque aqui o programa é ao vivo. Conheço a mais tarde, homem, nunca. Já achei que era alguém querendo te matar, já. Mas então, essa parte, então, do da Elisa ter virado pó, pode ser mentira? Esse bolo, ele queria ser o xerife da cadeia. Dentro da cela, quem mandava era aquela região ali. Então ele ficou botando no meio dos caras. Aí eu põe com o registo, vai me pôr no coisa, mas eu vou sumir. Bicha, não some. Mas vamos ver mais o Jailson. Vira por por aí, não. Porque ele assistia a TV na cela lá. Então vamos lá. Vamos lá, vamos ouvir o Jailson mais pouco. Quando estava passando no jornal o caso sobre a Elisa, ele ia para a minha cela e pedia para ficar vendo a TV. Porque você tinha uma televisão assim. É. Aí, inclusive, uma ocasião, eu estava até usando o celular e ele na minha cela. Eu estava com o celular, usando o celular na cela e ele vendo o programa. Aí eu olhei assim e estava passando, os bombeiros procurando o corpo da Elisa Samudio na lagoa. Aí eu peguei e brinquei com ele. Eu disse, é bom, se achar o corpo, você está pego. Você não escapa, não. Agora vocês estão... Vocês conversavam antes? Eu conversava. Eu era tranquilo. É. O que vocês falavam antes disso? O que vocês falavam ali na convivência do pavilhão ali? A gente conversava sobre... Ele conversava muito, ele gostava de falar muito sobre crime e cachorro. Ele adorava os cachorros dele. Ele tinha um amor pelos cachorros. Ele tinha um quadro desse tamanho lotado de fotos de cachorro dele. Ele falava sobre o cachorro, falava sobre a família dele, falava sobre o delegado lá. Ele tinha um ódio do... Daquele Edson Moreira lá, aquele delegado lá. É, esse é o Jairus falando. Eu vou falar para vocês o seguinte. Minas está parado. O Igor Laurindo agora no Twitter dizendo o seguinte. Carline, aqui perto da minha casa tem uma lanchonete. A TV está ligada no TV Verdade. Está todo mundo dando opinião. E tem gente saindo no tapa por causa de bola e Jairus. Olha que loucura. Não, não, não. Não vamos chegar a tanto, né, gente? Então vamos criar outro caso, Bruno. Agora o caso da bola também. Não vamos entrar nessas vezes, não. Mas devemos discutir esse assunto, sim. Porque toda vez que acontece um crime, quem é a maior vítima é a sociedade. Eu acho que a sociedade não pode se acostumar com tanto crime, com tanta barbaridade. Não passou, sabe, do momento da gente reagir. Nós temos que exigir das ditas autoridades, que eu não acredito que tenhamos autoridade nesse país, que se tivéssemos autoridade nesse país, a coisa não estaria rolando solta do jeito que está. Hoje em dia, agora, a gente não pode nem apresentar preso mais se ele não quiser. Nós estamos chegando a... Isso é um outro programa que eu vou fazer. Pois é, então está chegando a assustar. Isso é vergonha. Isso é vergonha. Isso é vergonha. Agora, as pessoas de bem desse país... Polícia está protegendo bandidos. Pois é. Agora, eu vou pedir a vocês, telespectadores, que nesse momento vamos nos unir. Nós temos que exigir das autoridades, que não são autoridades coisa nenhuma. É um papa dinheiro do povo. Eles estão lá em cima para tomar o nosso dinheiro. Eles não estão nem aí para a gente. Nós estamos vendo aí a escola destruída. Nós estamos vendo esse sucateamento geral. Será que nos lugares de cargo eletivo, falta cafezinho, falta carro novo, falta verba de gabinete? Nós temos que parar com isso. Doutor Arteiro, a nossa cara pode ir. A cara do povo de bem pode ir. Diz que a Constituição protege o acusado, o vagabundo, o latrocido, o estuprador. Então, não pode mostrar, né? Não, mas não está mostrando, porque eles já viraram a Constituição, o cabelo de gabinete? A polícia falou que está... Essa polícia é a nossa hoje. É aquela câmera lá, doutor Arteiro. Eu não gosto muito de falar mal, não. Porque, aliás, eu não falo mal de nada nem ninguém. Nunca vi. Nunca vi. É, da polícia não mostrar mais vagabundo. Então, agora eu vou falar. Depois de eu falar de um bandido, eu vou falar do outro. Então, é o seguinte. O que aconteceu com os bandidos? O que acontece com os bandidos é o seguinte. É porque eles podem matar, eles podem arrebentar o sujeito, estuprar. Estuprar as moças, coitadinha. A moça está aí, está segurando a virgindade aí, com tanto sedutor em cima. E chega um cara desse aí, acha que tem que fazer. Mas a lei não deixa mostrar a cara dele. Para que ele não possa ser reconhecido. Para não trazer mais serviço para a polícia, isso só pode ser isso. Só pode ser preguiça. Põe a cara desses vagabundos. Põe a cara desses canalhas. Bota a cara do Jair, isso aí não. A minha menina, uma vez, bateu o carro dela aí. Aquele baixinho esculhambado lá, que recorda? Como é que ele chama? Aquele babacai lá. Bota a minha menina, mandou até um repórter de merda lá, chegando a minha menina. Ô seus cavalos, sejam gente. Não dê valor ao bandido, dê valor ao povo. Vocês são otários. A polícia tem que modificar, a polícia tem que ser forte. Uma polícia fraca não pode ser respeitada e não deve ser respeitada. E um abraço para a família do Fernando Humberto, que está acompanhando o TV Verdade lá em Rio Paranaíba. Cidadão. Senhor. Cadê o Jairus falando da cinza? Eu quero ouvir o Jairus falando que o bola contra o Pelic jogou a cinza na lagoa, que os peixes comeram. Deixa eu ver. Ah, isso aí, essa parte dele aí, não sei. Aí ele pergunta assim. Ah, eles estão procurando no lugar errado. Só se achar, só se os peixes falassem. Ele falou comigo. Eu falei, mas por que se os peixes falassem? Eu falei, porque eu joguei somente a cinza ali. Eu falei, mas como assim? Ele falou, porque eu queimei ela no micro-onda. Eu falei, mas o que que é micro-onda? Eu dei uma de boca, eu sei o que que é micro-onda. Ele falou que encheu ela de pneu e queimou. E esse é o Jairus. Tem mais, hein? Diz, o senhor sabe quanto que o bola teria recebido? Essa história você é toda. Eu sei, então. Eu não vou falar por causa da camarinha gorda lá do Bato Grosso. Então, mas deixa eu explicar quanto que ele recebeu. O senhor, o bolo, o senhor agora está bem. O senhor está na casa do policial. O senhor está na casa do policial. O senhor está muito bem. Mas não é polícia, como é que está lá? Não é bandido, não. Lá não é para bandido. O senhor é um homem de bem. Se o senhor fosse bandido, o senhor ia para lá. Mas o senhor não ia para lá. Mas como o senhor não é, o senhor vai. Porque foi polícia. Um dia o senhor foi polícia. Dá vontade de entrar para a polícia, depois sair para ter o resto da vida lá dentro. Então, deixa eu lhe dizer aqui, seu bolo, seu bandidaço, que você não é bandido. Você recebeu 70 mil reais, o preço da execução era 100 mil reais. O senhor recebeu 70, o senhor passou a perna dos outros dois, o Zezé e o Gilson, tá? E o senhor está aí bancando bobo. Está dando de bobo. Sua mulher está muito bem, sua família está muito bem. Você fica, não é porque não tem na minha casa. Não tem 70 mil reais, não são 70 reais, não. Nem 70 centavos, não. Você está bem, você passou a perna em todo mundo. Você chutou todo mundo. Você roubou dos outros. O Jailson falou em 75 mil reais. 70 mil. Ele não sabe... Quanto o Jailson falou em 75 mil, vai matar só a Elisa? Falou bem claro comigo que não matou o bebê porque não tinha pago para matar o bebê. Que foi combinado de matar somente a Elisa Samúdio. Que se quisesse... Quanto que ele recebeu para matar a Elisa Samúdio, ele falou? 75 mil. Eu falei, mas só isso? Eu falei para ele, não. Ele falou comigo, 75 mil. Mas tá, dois matam uma pessoa por 75 mil. Eu acredito que tenha sido mais. Entendeu? Eu estou impressionado, senhor. Eu também estou. Não, foi 70. E nesse momento... Ele pode até dizer para ele 75, mas foi 70 mil. Eu sei disso. Ficaram 30 mil, 30 mil para trás, que eles não quiseram pagar para ele o bolo. O bolo exigiu de ele ter que receber. Foi onde eles não quisessem... Um abraço para a galera do bairro. Pedra Azul de Contagem. Todo mundo ligar. Um abração para o Pedra Azul de Contagem, hein, gente? É. Pedra Azul de Contagem nos assistindo. Parabéns. Um abraço para vocês. Mas agora, ô Carline, volta mesmo a situação tétrica. Se tivesse mais 75 ou 70 mil na mão, uma criança, uma criança de colo que ainda mamava no seio da mãe, também teria sido executada. Não deixou de falar. Olha, não tem limite para essa maldade. Eu vou falar da voança do processo. Eu quero falar, porque eu agora não estou no processo. Espera, espera que o tempo é curto, que agora tem horário eleitoral. Não, não, bota a imagem do Jair, isso aí, e vai para o intervalo comercial, que eu vou acalmar o doutor Arteiro. Daqui a pouco eu volto. Pode ir para o intervalo comercial agora, daqui a pouco eu volto. Bande da, geral. TV Verdade de volta ao vivo para toda Minas Gerais com as revelações exclusivas de Jailson, só aqui na Alterosa. O momento é que eu mando um abração para o povo de Pompel. Todo mundo parado em Pompel assistindo o programa. Um abraço para a Josiane e também as considerações do meu querido doutor Arteiro, que está de volta ao programa. O negócio é o seguinte. Vocês têm que entender o seguinte. O povo tem que entender que é a parte fraca. O povo tem que se rebelar contra essa sacanagem aí de mostrar esse negócio de cara de bandido, não poder aparecer. Como é que uma mulher estuprada vai reconhecer o vagabundo se a cara dele não pode ir no ar? Que proteção é essa? Essa minha não é protegida, a do cidadão não é protegida, a do Carlinhos e de todos que estão aqui só não tem proteção nenhuma. Por que que esses canais que vão para aí estuprando, roubando, matando, especialmente matando para roubar... Doutor Arteiro, o senhor pode voltar amanhã ao programa? Volto. Então eu quero o senhor amanhã, sua mensagem, cidadão. Bem, Carlinhos, eu queria só, sabe, mais uma vez conclamar o povo, pedir, rogar a vocês, pelo amor de Deus, saiam dessa inércia que vocês estão. Porque esse final de semana, nós assistimos a prisão de um caso terrível, onde um estuprador estuprou a mãe de família de 57 anos, enquanto fazia uma caminhada, ainda obrigou essa vítima... Olha, eu tenho que falar, Carlinhos, eu quero chocar mesmo. Só domizou. Ela obrigou essa vítima a comer as fezes dele e a beber a urina dele. Então esse povo não tem limite mais. E eu vou postar no meu Facebook o que que eles estão fazendo com vagabundo na cadeia. Um abraço para todos e se Deus quiser... O senhor pode voltar amanhã? Com muito prazer, mas eu continuo meus abraços amanhã. Com prazer ou sem, eu quero o senhor amanhã e o doutor Arteiro aqui, porque tem a imagem do Jailson na tela, tem coisa muito mais cabulosa do Jailson falando. E o Arteiro agora decidiu abrir, então amanhã ele vai abrir de novo. Não tem tanta broca para falar. Amanhã o Arteiro vai abrir. Está sem medo de morrer. Estão dizendo que vão mandar matar o senhor. Amanhã eu volto com o TV Verdade, com o Arteiro e com o Cidadão. Tchau! Tchau!